Aprenda a arte das pinturas fluídas e liberte sua criatividade. Pinturas fluídas são uma técnica artística que utiliza tintas acrílicas e médios fluídos. Materiais essenciais incluem tintas acrílicas, médios fluídos e superfícies como telas ou madeira. Use copos de plástico para misturar as tintas e criar combinações vibrantes e únicas. Experimente personalizar objetos ou decorar ambientes com suas criações de pinturas fluídas. Busque inspiração em grupos de arte online e redes sociais para expandir sua criatividade. Inscreva-se no nosso canal e comece sua jornada artística. buzando com bacana o Obrigado.